A Feira de Santana Maria Boa dia pessoal Gostaria de pedir desculpa pelo atraso Agradecer ao deputado Zé Neto que nos cedeu o transporte e a gente teve que passar o seu trabalho para vir com os companheiros Gostaria de saudar toda a mesa em nome do deputado Zé Neto e o deputado Robson Gente, eu queria só um minuto para contar uma historinha Essa história se chama O Mal que a fanfarra traz para quem participa Uma determinada pessoa começou no colégio estadual participando lá tocava caixa de barcação e com dois anos já estava ajudando o instrutor que naquela época era encorado com couro de carneiro Só que em Feira de Santana ele comprava lá no centro de abastecimento já com a pele cheia de cabelo e passava no cal e assim a gente conseguia encorar Está aí tocava percussão tocou no treo elétrico derivado da fanfarra construiu uma família derivado da fanfarra e do treo elétrico entrou no colégio municipal em 1978 e sua carteira foi assinada como instrutor da banda do colégio municipal e chegou hoje ao presidente do entidade essa pessoa sou eu então eu não entendo eu não entendo senhores companheiros senhores autoridades porque nós não temos valor essa é a terceira audiência pública para quem não sabe essa é a terceira nós já fizemos né duas o deputado Zé Neto corremos esses corredores aqui há dois anos atrás eu Raimunda companheira Raimunda e Kennedy fizemos um ofício pedindo audiência para o governador e até hoje nós não conseguimos nós não conseguimos chegar ao governador para ele dizer assim eu não tenho nada para dar eu tenho um real para dar a vocês eu não entendo porque esse mal que a gente faz hoje os professores que tem aqui Jorge Hermival Amorim Gil que são Edmilson são o pessoal mais velho da minha época quer dizer que a gente até hoje está fazendo mal a vocês jovens por que não reconhecer o nosso movimento eu tenho 63 anos hoje eu agradeço tudo a banda a Fofarra porque foi daí que eu consegui meu emprego minha família eu consegui daí entendeu hoje eu sou aposentado do colégio municipal entrei em 78 passei 4 anos depois me tornei professor de educação física mas minha carteira está assinada lá como instrutor da banda do colégio municipal esse foi o mal que a Fofarra me fez eu garoto lá no colégio estadual que conhece que vai fazer a União da Liga sabe lá porque o colégio estadual conhece lá será que a gente não vai ser reconhecido eu estou com dois companheiros vindo de Feliz Santana que são regentes lá da da banda polivalente eles faziam parte mais da educação mas a educação acabou eles estão lá de graça para não parar o movimento senhores o que a gente precisa não é muita coisa não só reconhecimento nosso né eu podia estar aqui com os braços cruzados e dizer assim eu não vou nem falar reconhecimento de contratação não porque eu já sou contratado já sou aposentado mas não né eu espero eu espero que eu não morra antes de ver a contratação dos meus companheiros o que eu estou falando aqui não é que é bagunjinha é cansaço porque aqui o mais velho sou eu né existe aqui alguns companheiros também que vem já vem da luta né nós chegamos fizemos um projeto é a FAB a Liga e a Federação levamos para a Secretaria de Educação desculpe para a Secretaria de Cultura pedindo 50 mil reais para cada entidade ajudar nos concursos o que aconteceu depois uns 15 dias eu recebi o ofício dizendo que a Secretaria de Educação não tinha recursos para isso não pedi para a Secretaria de Educação não os eventos que nós fazemos é da Secretaria de Cultura aí fica aquele empurra ah não fofarra é com a Educação quer dizer tudo bem até menos mal e as fofarras particulares elas são farras do município que alguns alguns prefeitos ainda dão apoio aí quando perde a eleição aí acaba a fofarra eu não vou citar aqui o nome da cidade por fora Educação nós fizemos um concurso de banda de fofarra lá hoje entendeu então o que acontece uma cidade que a gente passou lá muitos anos o prefeito era semi-analfabeto criou a fofarra quando o doutor entrou os meninos solicitaram o retorno da fofarra isso foi bem claro que os meninos disseram que fofarra era para vagabundo então pessoas esclarecidas advogados sabem que enquanto a gente está aqui lutando com os jovens ele não está com a mente aberta eu sempre falo o jovem está aberto para todos quem chegar primeiro só que a droga chega primeiro porque tem o dinheiro a música eu sou professor de educação física a música o esporte a gente consegue segurar a tira não a gente consegue segurar mas 90% um ou dois três vai lá acontece isso é normal eu só como o companheiro falou aqui nós estamos para ouvir os senhores até hoje esse tempo que eu tenho de fofarra a outro período que foi nós tivemos com ajuda foi com o deputado Zé Neto através do secretário que o óbvio na época era secretário e nos conseguiu 10 mil reais para a Liga para a FAB e para a Federação e fizemos aquele encontro lá em Cachoeira durante esse ano durante esses anos todos foi o único dinheiro que foi conseguido do Estado eu tenho 63 anos lutando já estou me aposentando vírgula para o ano eu vou ter que sair dali porque eu já tenho 16 anos não aguento mais só que assim dói no coração isso aqui gente desculpe os senhores mas aqui se chama o desabafo gostaria de pedir imensamente que vocês olhassem para esse povo que está aqui olhassem para esses jovens não sou político quero dizer que não sou político gosto de seguir Zé Neto espero que você ganhe o Feira de Santana porque eu já falei no dia que você ganhar o Feira de Santana a cultura vai ser diferente nós temos nós temos nós temos vários itens existe o ano negro beleza nota 10 né já é ideia de conseguir o Feira de Santana as escolas de samba blocos afro saem uma vez na micareta e ganham nove mil e quinhentos reais só para desfilar a micareta beleza Luiz sou contra não não sou contra agora nós que vivemos vinte e quatro horas né vinte e quatro horas o que é que nós veramos só satisfação porque eu sempre falei a fofarra é uma flor e a flor que eu conheço que é linda bonita cheirosa ela tem espinho que é a rosa então nossos espinhos são nossos ensaios nossa nossa busca entendeu só que a rosa vai cheirar na hora da apresentação de vocês na hora que está lá que o pessoal bate palmas é uma satisfação quando chega que o pai disse meu filho não sabia nada hoje eu busco então pedir pedir sair pedindo implorando nós prefeitos para fazer os concursos né hoje a liga tem uma estrutura toda a estrutura com o dinheiro do sócio né nós temos toda a estrutura nós vamos fazer um concurso amanhã em Bili Mau só que a gente está pedindo esmorra claro assim esmorra Ginho não acha apoio da prefeitura está lá fazendo campanha para conseguir pagar o jurado e e o e o troféu porque a estrutura toda nós temos então gente pensem 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 o que vocês podem fazer para contratar e reconhecer o nosso movimento muito obrigado sim Música